Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. Hoje nós vamos entender como utilizar o ULN2003 nos seus projetos. Você que está começando e precisa de drivers de potência, é um excelente CI para começar. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com todos os interessados este conteúdo. E o vídeo é um oferecimento da Rindac Componentes, rindaccomponentes.com.br. Acesse e invista em componentes. A Rindac tem em seu DNA esse amor pela eletrônica. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! A primeira coisa que você deve fazer quando está aprendendo um circuito integrado novo é pesquisar o seu datasheet. Pesquise na internet o nome do circuito integrado ou do componente mesmo, seguido da palavra datasheet ou datasheet, se você preferir falar assim. Então aqui está o ULN2003A, que é um circuito integrado que contém drivers. Um driver nada mais é do que um reforçador de corrente, podemos chamar assim. E esse prevê aí 500 mA ou até 600 mA de pico em uma tensão de saída até 50 V. Isso significa que eu posso utilizá-lo para acionar cargas com um circuito mais fraco. Vamos chamar assim, fraco em corrente, por exemplo, um microcontrolador. Em geral, os microcontroladores fornecem 20 mA, 30, 40 mA nas suas saídas. Não posso utilizá-los para acionar LEDs de alto brilho, por exemplo, diretamente, acionar relés, acionar buzzers ou motores. Eu preciso de um driver para reforçar justamente a corrente e acionar da forma correta, sem sobrecarregar a saída do microcontrolador ou mesmo do circuito digital que eu estou usando. Como você sabe qual é a corrente máxima na saída de um microcontrolador ou circuito digital? datasheet. Beleza? Então é muito simples de usar. Nós conectamos o ground aqui, que é o pino 8, e o terminal comum vai à alimentação. Ou seja, se a carga que você está alimentando será em 12 volts, esse pino 9 vai para 12 volts, pois ele tem aqui os diodos de roda livre, que chamamos, que é justamente para evitar surtos de tensão quando desligamos o acionamento de uma carga indutiva. Então, estes diodos já estão prontos aqui para o uso. Aqui estão representados como inversores, porque quando eu ligo o circuito aqui, mando 5 volts, por exemplo, na saída aparece zero. Quando eu mando zero volts na entrada, na saída aparece a tensão que eu estou ligando no pino 9. Basicamente é isso. Então, o circuito interno do 2003 é esse. Ele tem dois BJTs, transistor bipolar de junção, em uma configuração Darlington, e eu já tenho, inclusive, o resistor de polarização de base aqui interno no circuito, de modo que eu posso apenas aplicar 5 volts na entrada e vai funcionar perfeitamente. Então, é bem simples de utilizar, é um circuito bastante simétrico, pois o pino 1 é a entrada, o 16 é a saída desta entrada 1. O pino 2 é o 2, o 15 é a saída. O pino 3 é a entrada 3. Então, você tem aí até 7 dispositivos que pode utilizar no acionamento. Então, é muito utilizado para motores de passo, motores DC, LEDs de alto brilho, LEDs de potência, relés, entre outros. Em um circuito com um microcontrolador que você tem aí umas 3 ou 4 cargas já para acionar, já é interessante considerar usar o ULN2003. Vamos para a prática, montar o circuito, eu vou trazer o exemplo com um motor DC. Eu vou mostrar para você na prática como não conseguimos acioná-lo corretamente com um sinal que forneça no máximo aí uns 40 miliamperes, que seria o caso de uma saída de um microcontrolador. Venha comigo. Vamos supor que eu queira alimentar um motor DC, esse motor aqui é para 6 volts, e eu queira utilizar um microcontrolador. Eu vou, com a fonte aqui, configurar um limite de 40 miliamperes, simulando essa saída em um microcontrolador, que seja 5 volts, 40 miliamperes máximos. Como ele é para 6 volts, já tem esse problema de não fornecer a tensão correta para o motor. Mas, ainda que fosse 5 volts o motor, o limite de corrente da saída do microcontrolador não seria o suficiente para acioná-lo da forma correta. Então, eu vou liberar aqui a saída, o motor está girando, como podemos ver, o consumo está abaixo dos 40 miliamperes, mas o motor está girando sem carga, e ao mesmo tempo está gerando um ruído aqui, que poderia provocar já a reinicialização do microcontrolador. Se eu forçar aqui, vamos supor que eu queira acionar uma caixa de redução em um projeto de robótica, veja que ultrapassa ali o limite, e a fonte entra em CC, que é modo de corrente constante, não fornecendo mais do que 40 miliamperes para o motor. Com isso, podemos concluir que o motor não é acionado corretamente. Só que, se eu utilizar um microcontrolador, esse problema é ainda mais sério, porque nós teremos a questão do aquecimento da sua saída, e certamente a queima dela com o tempo. Até mesmo o porte inteiro pode vir a queimar, caso eu drene mais corrente do que o necessário. E a fonte aqui, ela tem esse modo de corrente constante, que a protege quando passamos da corrente configurada. O microcontrolador não tem, por esse motivo que ele queima. Então, nós iremos utilizar o driver para isso. Uma fonte de 6 volts, 500 miliamperes, por exemplo, que eu vou conectar para acionar o motor ou outras cargas que eu queira. E esta fonte de 5 volts, que seria a saída do meu microcontrolador, vai ser utilizada apenas para enviar o sinal de acionamento do motor. Vamos conferir. Para montar o circuito, é bem simples, conectei aqui na protoboard. Está aqui o ULN 2003, pino 1, pino 8, pino 9, pino 16. O pino 8 é GND, ou Ground. Então, vou fazer a ligação aqui. E o pino 9 vai para a alimentação da etapa de potência, que nesse caso é o motor. Vamos conectar aqui. E aí, eu vou utilizar a entrada 1, que é o próprio pino 1. Eu vou conectar um terminal aqui. E vou conectar também terminais para alimentar esse circuito com 6 volts. Então, aqui a saída para o motor. Aqui é o sinal que virá do seu microcontrolador, que aqui estamos simulando com a saída da fonte, limitando a corrente. E aqui a alimentação de potência, nesse caso 6 volts, para o acionamento deste motor DC. Vamos conectar aqui. Eu já tenho as ligações. Os GNDs estão interligados aqui. Você pode fazer isso em cargas de menor potência. Em cargas de grande potência, é interessante ter um isolamento por optoacoplador. Então, eu vou ligar aqui na saída 1, terminal preto do motor, e o vermelho vai nos 6 volts. Aqui. Show de bola. Agora eu vou alimentar com 6 volts. Vamos liberar a saída e também dos 5 volts. Aqui está o sinal de 5 volts que vai acionar o motor. Então, ligando aqui os 5 volts. Agora o motor está girando. Veja que o consumo está abaixo de 10 miliamperes. Esse seria o consumo na saída do seu microcontrolador. E quem fornece a potência para o motor, de fato, é a fonte aqui de potência. Nesse caso, de 6 volts. Eu posso agora forçar a barra. O motor continua girando. O consumo aumenta na fonte de potência ali. E a fonte que simula a saída, que é esta aqui, não tem aumento de corrente. Estão vendo? Ela não sofre com variações de carga mecânica aqui do motor. Então, por isso que utilizamos circuitos driver como esse. E agora você aprendeu a utilizar o ULN 2003. Se eu remover os 5 volts, ele para. Se eu aplicar de novo, ele gira. Quer mais aplicações assim? Peça aqui nos comentários. Para o curso de eletrônica para iniciantes, sempre trazemos bastante conteúdo para quem está começando na eletrônica. Se você é um desses, também comente. E deixe seu like e se inscreva aqui, para não perder nenhum vídeo do canal. Concluímos mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes. Se gosta desse tipo de aplicação, já deixe seu like e se inscreva. Se é novo por aqui, maratone os nossos vídeos. São amplos e tem quase 4 mil aqui no canal para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Aquele abraço e até a próxima.